Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, vai ser um canal para você, usuário Samsung, e hoje a gente vai falar do assistente de voz da Samsung, que chama-se Bixby. Eu procurei, mas eu não achei nenhuma lista oficial da Samsung, dizendo quais são todos os modelos que já tem suporte a Bixby, por isso é legal você verificar aí no seu modelo. Como que você faz para saber se o seu celular tem a Bixby? Desliza de cima para baixo aqui, olha só, duas vezes, vai abrir essa lupa, clica na lupa, e aqui é um buscador de apps. Então você vai escrever aqui, Bixby com X, e depois BY. Se você tiver, vai aparecer aqui, Bixby. Essas aqui são as rotinas da Bixby, que é assunto para um próximo vídeo. Hoje a gente vai falar do aplicativo Bixby, pode clicar nele, essa é a interface inicial do aplicativo da Bixby. Eu vou dar uma palinha aqui de algumas coisas que você pode fazer com a Bixby. Hi Bixby, agendar alarme para as 23 horas de hoje. Pronto, o alarme para as 23 horas foi configurado. Ele vai tocar em 2 horas 24 minutos. Hi Bixby, abrir filmes de Jack Chan na Netflix. Legal. Hi Bixby, marcar lembrete. Do que eu devo te lembrar? Vídeo novo no canal às 23 horas. Pronto, lembrete vídeo novo no canal para domingo, 28 de fevereiro de 2021, às 23 horas, salvo. Legal. Hi Bixby, abrir canal como é como faz no YouTube. Quem não é inscrito, já se inscreve, hein gente. Hi Bixby, quantos passos eu dei hoje? Segundo meus dados, você deu 28 passos hoje. Calma, pula essa, que essa não conta, eu dei muito pouco passo hoje. Eu fiquei o dia inteiro em casa, hoje não conta. Hi Bixby, ativar interruptor. Claro, vou ligar interruptor. Hi Bixby, desativar interruptor. Ok, desativando interruptor. Hi Bixby, ativar rotina foco. Entendi, vou ativar a rotina foco. Hi Bixby, desativar a rotina foco. Certo, estou parando a rotina foco. E aí vocês viram que eu mencrei vários comandos? Hora eu pedir para marcar algo na minha agenda, fazer um lembrete. Hora para abrir ou fechar um aplicativo. E até mesmo comandos de rotina. E rotina também para uma casa inteligente. Isso que é o bacana da Bixby, tá? Tem bastante gente que também gosta do assistente do Google, que também é muito bom. Só que vamos concordar que aqui a gente está falando da Bixby, que pertence à Samsung. Então ninguém melhor que ela para executar comandos relativos ao seu smartphone Samsung. E aí por conta disso, a Bixby tem vários comandos que ela pode executar no seu smartphone, que o assistente do Google não pode. Quer uma palinha? Por exemplo, ok Google, mudar para tema escuro. E não vai. Hi Bixby, mudar para tema escuro. Certo, agora o modo escuro está habilitado. Entendeu? Por exemplo, Hi Bixby, mudar para modo economia de energia. Certo? O assistente do Google não vai fazer isso, tá pessoal? Por isso que é legal vocês se habituarem a utilizar a assistente Bixby no seu Samsung para automatizar rotinas no seu smartphone. Agora que você já viu uma das vantagens, vamos então ativar a Bixby no seu celular. Clica nos três tracinhos, ícone de engrenagem. Agora repare que a gente tem uma opção aqui que é ativação por voz. Aqui você tem que deixar ativado, porque aí ela vai ser ativada pela sua voz. Clique em iniciar e aqui agora você fala cinco vezes. Hi Bixby, hi Bixby, hi Bixby, hi Bixby, hi Bixby, hi Bixby. Depois que ela entendeu cinco vezes a sua voz, você pode clicar aqui em concluído. Aí pessoal, é importante o quê? Você deixar aqui resposta de voz sempre ativado. Nessa opção usar o telefone bloqueado, pode deixar ativado, porque aí você consegue, por exemplo, ativar a Bixby mesmo com o seu celular bloqueado. Então, imagina que você está dirigindo o carro, quer traçar a rota, não precisa pegar o seu celular. Você apenas diz para ela traçar a rota e ela já vai fazer sem precisar você desbloquear o smartphone, ok? E pronto, agora a Bixby já está configurada. Sempre que você quiser fazer um comando, é só falar, hi Bixby. Aqui embaixo, pessoal, tem várias dicas de comandos que você pode executar com a Bixby, desde produtividade, filmes, redes sociais. Eu vou trazer várias rotinas também para ensinar para vocês, tá? Mas tem muita coisa que vocês já podem começar a utilizar a Bixby justamente para o seu dia a dia. Então, imagina que você está deitado na cama, você não precisa pegar o seu celular para desativar um alarme ou até mesmo falar a sua agenda do dia. Tem várias coisas legais e aí tem comandos rápidos que você pode criar também para que a Bixby execute automaticamente no seu smartphone, para deixar ele ainda mais automatizado e inteligente. E assim, pessoal, você não precisa se desfazer dos seus outros assistentes de voz. Então, por exemplo, na sua casa, se você gosta da Alexa, você pede as coisas via Alexa. Mas imagina, por exemplo, que você está chegando em casa, você não está com a Alexa no bolso, certo? Mas você está com o seu celular. Então, você dá um comando para a Bixby, por exemplo, ligar o seu ar-condicionado ou já deixar a luz da garagem ligada para quando você chegar. E aí você extrai o melhor de cada assistente. Muito legal, né? Aqui do lado vai ter mais vídeos para vocês continuarem aprendendo. Quem não é inscrito, clica aqui nessa bolinha para se inscrever. Quem já é inscrito, verifica o sininho de notificação para você ser avisado dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo tudo de bom. Aquele abraço e tchau!